Uma luz sob o teto está clareando O meu quarto tão vazio e tão triste Uma cama sem a minha companheira Só a tristeza em meu peito agora existe O vento bate na parede sem pintura E com o tempo a chuva descorou Não traz notícias da minha mulher amada Que foi embora e até hoje não voltou Na imensidão do meu quarto tão vazio O ruído dos insetos me apavora Até parece que estão me criticando Como eu chorando desde quando ela foi embora Tenho vontade de sair te procurando Mas tenho medo de ganhar decepção Pois foi eu mesmo que deixei ela partir Porque não soube compreender o teu coração Não soube compreender o teu coração Não soube compreender o teu coração Não soube compreender o teu coração